Bota o hino da torcida do Esporte Langolango, vai lá! Pois é, o Esporte tá feito langolango, tá assim meio lento, entendeu? Tá meio... né? Mas o Esporte tá na preparação pra o último jogo do ano, que é contra o Lanterna Goiás. E aí a história é a seguinte, tem que vencer de todo jeito. Por quê? Porque fechamento da rodada foi ontem, e aí o Esporte voltou pra 16ª posição, ou seja, na beirinha do rebaixamento, apenas um ponto do Z4. Solta aí. Se a gente pegar todas as coletivas pós-jogo do técnico Jair Ventura, a opinião é quase a mesma. Mais um grande desempenho, segundo jogo em casa, onde a gente joga muito bem, e dessa vez a gente não conseguiu conciliar o desempenho com o resultado. Pois é, o Esporte perdendo, o Esporte ganhando, o Esporte empatando, jogando bem, jogando mal, buscando o jogo, ou totalmente retrancado. Sempre a mesma coisa. Mas a equipe do Esporte foi superior na partida. Nós criamos as melhores chances, e hoje a gente não sai com a vitória. O torcedor tá cansado disso. Tá ruim demais, irmão. Tem que melhorar ali aquele meio de campo pra se ver aquele ataque. Tá ressuscitando já quem tá morto já, meu irmão. No último jogo, contra um misto do Grêmio, aqui na Ilha do Retiro, o Esporte saiu apenas com um empate. Mas tava a quatro pontos do Z4, então... Mas o equipe do Esporte, hoje, na minha modéstia da parte, foi superior. O problema é que faltava o complemento da rodada. Aí deu ruim. Sabe por quê? O Vasco e o Atlético Paranaense venceram as partidas. Resultado? Devolveram o Leão pra 16ª posição, na beirinha do rebaixamento. E pior, apenas a um ponto do Z4. E agora? Tá bom ainda? É... É... Bom, agora o Esporte se prepara pra último jogo de 2020. É contra o Lanterna Goiás. Não tem outra opção, não. Tem que vencer de todo jeito, pra não terminar o ano na zona de rebaixamento pra Série B. Espero que a gente possa fazer um bom resultado lá. Vamos sair pra fora pra tentar também buscar pontos, que é o importante pra nossa equipe. Deixa eu só fazer uma meia-culpa aqui. Eu dei uma erradinha aí, grave até, na informação. O Esporte tá em décimo... Desempenho foi bom, perdendo, ganha. Desempenho foi bom, perdendo, ganha. Não tá na hora de mudar esse disco, não. Não tá na hora de cobrar mais, não, Fábio. É feito a gente fala até do Marcelo Martellotti também. Um discurso um pouco repetido. Eu espero que isso seja apenas um discurso pra imprensa. Eu quero acreditar que quando chega no vestiário, o Tom é outro, existe um nível de cobrança maior. Claro, com respeito aos profissionais, mas com mais energia. O Esporte, nesse caso do último jogo, eu até concordo com o Jair, que o Esporte não fez uma partida ruim, não. Jogou bem a maior parte do jogo. Só que tem que jogar bem os 90 minutos mais os acréscimos. E, no final, o Esporte deu uma caída de ritmo, teve uma queda de ritmo. Agora, pra esse jogo contra o Goiás, o Esporte tem que entrar dentro da proposta pra um adversário que tá na situação delicada do Goiás. O que o Goiás vai fazer jogando em casa contra o Esporte? Na situação que tá, perdeu ontem do Corinthians, continua na lanterna, vai ter que atacar. Vai ter que partir pra cima com um certo nível de desespero. O Goiás tem 20 pontos, tem que somar muito pra não ser rebaixado. E o Esporte tem que ser inteligente. Você acha que o Goiás não abriu as pernas já, não? Não, não, acho que não. Ainda são 12 rodadas que faltam, ainda tem lenha pra queimar. Agora, a situação é muito delicada. E o Goiás, jogando em casa contra o concorrente direto, vai ter que se expor. E o Esporte tem que ter a inteligência de aproveitar o desespero do Goiás. E naquele 5-4-1, é isso? Saber encaixar o contra-ataque tão bem quanto encaixou nos primeiros 30, 40 minutos do jogo contra o Grêmio. Que o Esporte tava fazendo isso com muita competência. Fez o gol e poderia ter feito até segundo gol numa outra jogada parecida. Agora, Fábio, o futebol é esse? Desculpa te interromper, mas você falou uma coisa que eu acho muito interessante, mas eu queria questionar pra saber a tua opinião. Será que não tá na hora dessa cobrança também vir a público? Por quê? Uma coisa é o treinador chegar lá, bora galera, aí eu chego a macio na coletiva. Será que essa cobrança na coletiva não dá mais pressão? Joga pressão pra o treinador, né? Porque a gente fica querendo uma satisfação dele. Certo. Agora, é uma forma do treinador blindar grupo, né? Sim. Porque ele toma pressão pra si e poupa os atletas. É uma escolha arriscada, porque fica ele na berlinda. Mas é muito utilizado. São poucos hoje os técnicos, Eduardo, que saem do roteiro numa entrevista e dizem as coisas na lata. Lisca, Hélio dos Anjos, a gente conta nos dedos das mãos. Eu não digo nem que eu acho que ele tá certo e não abriu o bocão individualmente. Não é isso não, mas o tempo todo já fala que tá satisfeito. É isso que eu fico questionando, sabe? Não, cara. Não tem que tá satisfeito. Ah, mas o time jogou bem, mas no final abriu a perna. Se no final abrir a perna, tá errado. Será que não tem que dizer, ó, tô satisfeito até tal canto. Mas daqui pra lá eu já questionei os atletas, porque, pô, não pode deixar o time empatar, não pode deixar de atacar. Sabe? Eu sinto essa falta. É verdade. O esclarecimento pra torcida, a admissão de erros é interessante. Pronto, você foi perfeito agora. A admissão de erro. Pô, a gente errou em tal ponto do jogo, sabe? Eu sinto falta disso, mas tudo bem.